É isso aí pessoal, domingo 9 de junho de 2019, estou aqui em Santos, um bike vlog no canal 4, exatamente, estou aqui na ciclovia da avenida Siqueira Campos, canal 4 no bairro do Embaré, que estou aqui deste lado do canal, e este lado é o Embaré, do lado de lá, do canal, onde não tem a ciclovia, é o bairro do Boqueirão, exatamente, o canal 4 divide estes dois bairros aqui em Santos. Então, estou fazendo um pequeno vídeo aqui, só para mostrar este trecho do canal 4, que eu ainda não tinha gravado, eu acredito que não tinha gravado aqui, para mostrar para vocês, a ciclovia aqui se estende um pouco mais adiante ali, nos dois lados do canal. Aqui é o cruzamento com a Avenida Epitácio Pessoa, na verdade este vídeo aqui é uma retomada ao bike vlog, porque vou até confessar para vocês uma coisa, eu usava o microfone de lapela, certo? Só que, eu não sei o que aconteceu, que o conector da GoPro com o microfone USB não está funcionando mais. Não sei se é porque eu coloquei aquele equipamento estabilizador de imagem, se deu alguma alteração, então não dá para usar mais no boné a câmera, como eu usava, vinha usado ultimamente, nos últimos anos. Aí eu lembrei que eu fiz vídeos no começo com este outro tipo de suporte, que é para o peito, que fica aqui, é o chest. E aí, o que acontece? Não precisa do microfone de lapela, porque a câmera justamente fica onde ficaria o microfone de lapela, né? Então, é isso aí. Então vamos ver se vai funcionar direitinho. E a gente aproveita aqui, olha como é legal, né? Já aqui tudo bem sinalizado, semáforo para o ciclista, seguir segurança, e enfim, chegamos à praia. Bom dia bonito em Santos, céu azul. Estamos aí no outono, eu vou pegar à esquerda, porque o próximo vídeo será na ponta da praia. Uma coisa que eu peguei também, agora eu tenho que me policiar, é o tempo de vídeo. Porque a câmera, neste modo de gravação, que é 60 frames por segundo, ela aquece muito, porque ela tem uma qualidade de imagem melhor, né? Tanto é que, se você der pausa no vídeo, é como se fosse uma foto, porque é 60, como se estivesse fazendo 60 fotos, é 60 imagens em um segundo. Só que ela esquenta demais. Então eu não posso fazer vídeos muito longos. Então eu tenho que fazer vídeos aí de, no máximo, 7, 8 minutos, para não haver esse sobreaquecimento. Mas, vamos agora, enfim, curtir um pouquinho a praia. O outono é uma estação maravilhosa, porque não está calor, não está frio, dias bonitos. A gente está a caminho do inverno, um pouquinho, levemente mais frio do que o habitual aqui em Santos. Mas, já dá para ter uma ideia, né? Então, é uma temperatura muito gostosa. Claro que, como vocês sabem, quem me acompanha sempre no canal, sabe que eu adquiri uma bicicleta, né? Então, mas é possível, para quem não é de Santos e gosta de pedalar, de alugar a bicicleta no Bike Santos. Aí, eu só vou ir lá no Google, procurar lá, Bike Santos, fazer a inscrição, você pode adquirir passes diários, semanais, etc, né? Além da, atualmente, além do Bike Santos, existem as, as patinetes, né? Como eles gostam de, como parece que é a forma correta. Patinetes, que você também pode alugar. Que tem da Yellow e da Green, né? Aqui em Santos, no momento. Como está havendo muita mudança nessa regulamentação, não sei se no futuro isso vai estar disponível. Mas, é isso aí, olha só. Santos, tudo certinho. Ciclovia, ok. Uma ciclovia que eles deram uma largada nos últimos anos, né? Então, você pode passar aí, a pessoa pode ultrapassar você tranquilo, sem riscos nenhum. Eu sempre gostaria de agradecer a você que participa, deixa seus comentários, o seu like, suas sugestões, correções e observações. Porque, esse canal aqui, justamente, é como se fosse um legado, vamos dizer assim, para, no futuro, né? As pessoas verem como é que é Santos, como é que é a cidade. Ok? É isso aí, pessoal. Olha lá, as patinetes aqui, estacionadas aqui, ó. Esperando, esperando, essa aqui é da Yellow, né? Amarelinha, né? Claro. Green, a verde. Esperando aí, alguém que queira passear de patinete. Está bem legal aqui em Santos, viu? É que, realmente, a regulamentação dos capacetes, etc. É algo que tem que se pensar também. E onde pode andar de patinete, se na calçada pode. Enfim, são aquelas adaptações. Mas, eu espero que o projeto continue aí, né? Porque é bem legal. Bastante importante. Né? Olha lá. Canal 5, agora a divisa do Embaré com o Praia da Aparecida. Ok? É isso aí, pessoal. Grande abraço. E até a próxima.